Boa tarde, gente! Hoje eu vou falar de um assunto que se tornou bem comum e vem sendo objeto de estudo de diversos pesquisadores, que é o aeróbico em jejum. Então, eu estou aqui com a Bruna, que é nutricionista, e vai explicar pra gente um pouquinho sobre esse assunto. Boa tarde, Bruna! Boa tarde, Nath! Explica pra gente o que é o aeróbico em jejum. Bom, o aeróbico em jejum, ele consiste na realização de atividades físicas aeróbicas, né? Geralmente são caminhadas, realizadas no período da manhã. Geralmente são atividades de baixa intensidade e média duração. Elas são propositalmente realizadas no período da manhã, que é um período onde nós já viemos de um jejum naturalmente, né? Então, aquele tempo dormindo, sem comer? Isso, exatamente. E qualquer pessoa pode praticar o aeróbico em jejum? Não. Obviamente ele é indicado para indivíduos saudáveis, né? Mas também essas pessoas, elas devem já ter um bom condicionamento físico, vamos dizer assim, né? Essas pessoas, elas vão ter mais facilidade de estar mobilizando a nossa gordura corporal estocada pra ser utilizada como fonte de energia. É porque é uma atividade um pouco cansativa, assim, né? Requer um pouco, usa muito a nossa energia. É, requer um pouco mais de treinamento. E o que acontece com uma pessoa que não tem esse preparo físico se ela fizer o aeróbico em jejum? Bom, aquele indivíduo, aquele sujeito que já não é treinado, ele já vai acordar com seus níveis de glicose baixos, né? Por conta do período que permaneceu dormindo em jejum. Logo, ele não vai conseguir mobilizar a gordura corporal estocada pra utilizar como fonte de energia, né? É priorizando a utilização da sua glicose, né? Vamos dizer assim, essa glicose sanguínea vai baixar mais ainda, podendo gerar um quadro de hipoglicemia, né? Gerando efeitos colaterais como ponturas, mal-estar, vômitos e até desmaios. E quando que o aeróbico em jejum é indicado? Então, Nath, ele é indicado para aqueles indivíduos que desejam otimizar a queima de gordura, né? Como estratégia pra mudança do perfil corporal? Seja esse objetivo emagrecimento ou baixar percentual de gordura. E assim, a maioria das pessoas que procuram fazer o aeróbico em jejum são pessoas que estão acima do peso ou são pessoas que estão se preparando pra algum tipo de campeonato, uma competição. Ou simplesmente são aquelas pessoas que, como você disse, só querem diminuir o percentual de gordura, deixar o corpo um pouco mais definido. Não, geralmente ele é mais utilizado como estratégias de ataque por atletas, né? E por aqueles frequentadores assíduos de academia. É, porque eu já fiz aeróbico em jejum, né? Quando eu fui me preparar pro meu campeonato, eu fiz, mas foi tudo com acompanhamento de profissionais. Então eu fiz da maneira correta, pra não passar mal. E eu fiz por pouco tempo. O aeróbico em jejum, ele é indicado, assim, por quanto tempo? Dá pra fazer por um mês, dois meses? Quanto tempo, assim, que ele é indicado pra uma pessoa fazer? É, ele não é indicado pra ser praticado os 365 dias do ano, né? Ele é mais utilizado como estratégias de ataque, né? Tendo um período máximo aí de mais ou menos um mês. Então é só a finalização, né? De algum preparo? Exatamente. Seria isso. E a pessoa, ela pode fazer todos os dias ou ela tem que fazer três vezes na semana, quatro vezes na semana, seria o mais indicado? Então, essa é uma prática que não dá pra gente engessar, né? E pulverizar pra todo mundo, né? Depende do objetivo de cada um. Sim. Então a gente tem que avaliar a individualidade, né? É o pilar mais importante pra isso. Bru, muito obrigada pela sua participação. Obrigado eu, Nath. Bom, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se sempre de procurar um profissional da área pra estar auxiliando vocês. Mira, um grande beijo, outro pra todos vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.